Agora presta atenção, olha como é importante o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. A polícia ontem recuperou, aliás, na quarta-feira já à noite, em Três Lagoas, dois veículos roubados no Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262 quando abordaram um caminhão cegonha, transportando 13 veículos. Ao realizar a vistoria dos automóveis transportados, a equipe descobriu que um Jeep Renegade, que a gente viu aí na imagem, possuía registro de roubo no Rio de Janeiro. Questionado, o condutor disse que não sabia da origem e lista dos veículos, que apenas teria sido contratado para transportar os carros até Cuiabá, Mato Grosso. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil, aqui em Três Lagoas, como testemunha, juntamente com os automóveis recuperados. Agora é saber também a origem, onde ele pegou esses veículos, e também para quem ele ia entregar. A Polícia Civil é quem ficará a cargo da investigação a partir de agora, é quem fará a diligência, se for necessário, é quem também colherá os depoimentos e vai conduzir a investigação para saber se o motorista tinha alguma ligação com esses carros roubados. Olha o Jeep Renegade aqui, esse aqui, roubado. Tinha um outro veículo também, além desse... Olha, para aí, esse aí é roubado, viu? Esse é o Jeep Renegade roubado, que estava sendo conduzido por esse motorista do veículo Cegonha. Eram 13 carros, dois tinham registro de roubo. Agora, saber a origem e também quem iria receber esses carros lá, porque muitas vezes esses carros são levados até mesmo para... Olha, pneu furado, jato, pneu murcho ali, às vezes são levados para desmanches, né? Às vezes é para desmanches. Quem vai conseguir responder essas e muitas outras perguntas que ficaram no ar a partir de agora é a Polícia Civil, quem vai fazer a investigação.